O anúncio é vendo mobília de quarto em bom estado. Pronto, já está então. Vai ser na quinta-feira. Obrigado e boa tarde. Obrigado, boa viagem. O anúncio é vendo casa em Almada. É só. Está tudo então. Mas olha, é só, não é para pôr no anúncio. Saudações jornalísticas, meus amigos. Desde já, aquele abraço. Quero continuar com o meu anúncio do carro, mas acrescente lá no fim do anúncio. Um só dono com revisões. Boa tarde. Queria pôr um anúncio um tanto ou quanto inédito. Como é que é, então? Procuro o quiosque para alugar. Queria pôr um anúncio. O número de telefone é 796452. Pode dizer. Dizer o quê? Ah, o anúncio? Olha, eu pusei o anúncio, mas não sei se está na secção correta. O número de telefone é 964-532. O anúncio está na secção número 1410. Está bem, então. Eu pensei que o anúncio estivesse mal enfiado, mas afinal está correto. Jornal de anúncios, bom dia. O motivo é ida para o estrangeiro. Queria renovar o anúncio do cachorrinho casamenteiro. Vendo o autovivendo da Fiat. Pronto, já está. Obrigado e boa sorte. Queria pôr um anúncio para procurar bancos para Renault 5. O número de telefone é 875463. Já cá está o anúncio. Diz bancos para Renault 5 em bom estado. Ah, está. Pode-me dizer o número de telefone desse senhor? Mas esse anúncio é seu. Sim, sim. Diga-me, então, o número. Mas é do senhor. O senhor é que pôs o anúncio. Quem? Eu? Sim. Ah, está bem. Renova-me, então, se faz favor. Diga-me, então, se faz favor. Legenda Adriana Zanotto